E aí, vamos falar de autoestima? Eu sei que para os não gordos é um pouco complicado entender isso, mas os gordos, eles podem também desenvolver autoestima. Você sabia disso? Não é porque eu sou gordo que eu não posso me achar legal, que eu não posso me achar bom, que eu não posso me achar bonito, gostoso, sensual, sexo, atraente. Nossa, que parada muito esquisita que eu fiz agora. Admito que é extremamente complicado, ao crescer no mundo que não é feito para gordos, você realmente desenvolver um pouco de autoestima. E eu estou falando de coisas muito bizarras que acontecem com a gente, tá? Desde a dificuldade de passar por uma roleta de ônibus, até mesmo pela complexidade de comprar uma roupa. São coisas bobas que para uma pessoa dentro do tamanho considerado normal pela sociedade, é nada, mas que para o gordo acaba mexendo muito com a nossa maneira de se encontrar, de se ver, de se perceber. Eu lembro de alguns casos muito escrotos enquanto eu crescia, tá? Um é que era difícil de lidar e que para mim o mecanismo de defesa que eu acabei utilizando para resolver essa questão foi o humor. Era a dificuldade de encontrar balanças que me pesassem. Eu acho que hoje em dia isso mudou um pouco, tá? Mas quando eu estava crescendo lá nos anos 80, 90, normalmente as balanças de farmácia, elas iam até 100, no máximo 120 quilos. Acima disso, cara, não tinha jeito. Nenhuma balança de farmácia conseguia saber quanto você pesava. Então teve uma fase na minha vida que eu simplesmente não sabia qual era o meu peso. Apenas que ele era mais do que 120. E como é que eu recebi essa questão? De uma forma que é tão surreal, mas tão surreal, que eu acho que só era socialmente aceito fazer isso nos anos 80. Eu me pesava em balanças de gado. Sabe onde sobe vaca, boi, bezerro, cavalo? Era assim que eu me pesava. Meu pai tinha uma fazenda e toda sexta-feira eu ia para lá, tarde, com ele. E meu pai, no alto da sua candura, amor pelo filho, compreensão, entendimento, falava algo do jeito, ele era assim, Ah, vamos ver quanto é que esse mamote aí está pesando. Mamote, para quem não é da Bahia ou nunca foi numa fazenda, porque eu não sei sinceramente se ter me usado em outros lugares, é basicamente um intervalo ali entre um bezerro e um boi adulto. Seria, sei lá, um boizinho, sabe? Um boi adolescente, uma coisa assim. E ele me ensacaneava, dizendo que eu era um mamote, porque eu pesava o suficiente para não ser mais considerado humano. Talvez seja esse ponto, eu não sei. Enfim, eu subia na balança, aquela balança que era fechadinha, um cercado, sabe? Cercadinha assim, como se fosse um mini curral. Você entrava lá e aí saiu seu peso em arrobas. Um arroba, se eu não me engano, equivale a tipo uns 15 quilos. Então eu sabia quanto é que eu pesava em arrobas e fazia conversão para aquilo depois. Legal, né? Imagina como isso fazia bem para a minha autoestima. Hã? Muito bem, né? Pois é, mas não era só isso. Tinham coisas muito piores que realmente aconteciam. Eu tinha uma vergonha absurda de ficar sem camisa em público. Não dava, não me sentia à vontade. O tempo todo eu achava que as pessoas estavam olhando para mim, que eu estava me achando feio, gordo, medonho, obeso. Ah, meu Deus, um gordo, que nojo. Meu pai, ele tentava me ensinar a superar isso. Ele tem a barriguinha dele também. Na verdade, eu tinha uma senhora barriga, mas não vem ao caso agora. Ele ficava para mim, filho, para com isso, está quente, tira a camisa de estar na praia, está aí sofrendo de calor, não sei o quê, não sei o quê. E eu não conseguia, simplesmente. Eu sentia muita vergonha do meu corpo. Eu sentia muita vergonha vendo as outras pessoas em volta de mim e eu daquele jeito. Era um negócio que me fazia um mal absurdo, assim. Eu simplesmente não era capaz de me ver naquele local fazendo o que os outros estavam fazendo, ficando à vontade com o meu próprio corpo. Isso foi um negócio que não era nem um pouco legal. Pode ser a questão da idade. Eu acho que quando você é adolescente, você sofre um pouco mais com isso, do senso de pertencimento, de funcionar ou não funcionar naquele grupo, de precisar necessariamente de um grupo, de querer que as pessoas te entendam, que as pessoas te aceitem. É possível, é realmente possível. Porque um dado momento da minha vida, eu superei isso. Eu simplesmente passei a me aceitar, olha, esse sou eu e eu me amo pra caralho. E, realmente, eu me amo demais. Cada curvinha, cada banha, cada estria, cada pelo, eu me amo por inteiro. A minha autoestima chegou num ponto que eu acho que deve ser o normal pra todo mundo. Quer se sentir bonito, inteligente, interessante, desejável. Não interessa se você tá careca ou se você tá gordo. O que importa, na verdade, é você amar a si mesmo. Eu demorei pra perceber isso, mas graças a Deus eu percebi. A minha avó sempre dizia que pra todo chinelo velho ter um pé cansado procura. Ou que toda panela procura pela sua tampa. Ou que pra toda laranja ter um outro pedaço. Aquelas coisas assim de alma gêmea, de não sei o que. Ela sempre falava isso. E eu achava que eu não teria essa pessoa. Eu achava que eu jamais encontraria a minha tampa da panela, o meu chinelo velho, a minha metade da laranja, qualquer coisa desse gênero assim. Mas eu pensava assim, porque eu não gostava o suficiente de mim mesmo pra achar que alguém seria capaz de me amar, de gostar do meu corpo gordo, peludo. Naquela época não era nem careca, não posso ter usado isso como argumento. Mas, boto aqui, eu achava que era impossível alguém gostar de verdade de mim. E essa parada só mudou na minha cabeça no momento em que eu passei a gostar de mim mesmo, no momento em que eu passei a me amar. Tem uma frase bem legal que o RuPaul usa no RuPaul's Drag Race, que é um reality show bem legal, tem no Netflix, inclusive, recomendo. Que é mais ou menos assim. Se você não consegue amar a si mesmo, como o diabo vai conseguir amar outra pessoa? E o inverso disso também vale. Como outra pessoa vai conseguir te amar se nem você é capaz de amar a si mesmo? No momento que isso mudou, que isso funcionou, que isso, ó, pá, plugou na minha cabeça, parece que o mundo novo se abriu. E aí as minhas percepções começaram a mudar. Eu comecei a me amar, comecei a ser feliz comigo mesmo, e olha que coincidência, não descobri que outras pessoas também me amavam e gostavam de mim do jeitinho gordo e peludo que eu era? Pois é. Você também tem ou teve problemas com a sua autoestima? Deixa sua história aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Vamos nos ajudar mutuamente, quem sabe? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, dê like, compartilha com os amigos, nos siga nas redes sociais, assine o nosso canal, veja nossos outros vídeos e esteja aqui de volta na próxima quinta-feira para mais um episódio no vlog do Papo de Gordo. Valeu, pessoal! Até mais!